O objetivo da Escolinha é ensinar crianças de 7 a 17 anos, não esquecendo da inclusão. Os adultos que por algum trauma ou algum motivo deixaram de fazer as aulas ou deixaram de pegar a bicicleta, a gente está oferecendo essa oportunidade para que eles voltem a andar de bicicleta. As aulas de ciclismo para minha filha são muito importantes. Acontecendo aqui no Rebouças, ela pode pedalar com segurança. As ruas são muito complicadas para ela. O Miguel nasceu com mielo-meningocele e hidrocefalia. Ele tem a deficiência nas perninhas, ele movimenta, mas ele não caminha ainda. E ele entrou no ciclismo para ele utilizar a bicicleta, que é uma coisa que ele ama, de paixão. E essa é possível ele usar porque tem o pedalzinho na mãozinha. E ele não meia o papelzinho na mãozinha. E ele não meia o papelzinho na mãozinha. E este é possível ele usar porque é uma coisa que ele Danielaز. Obrigado.